Antes de mais nada, um super Natal para você, para os seus amigos, para a sua família. Um Natal cheio de gols e alegrias. Começa agora o cartãozinho verde, o nosso especial de Natal. E hoje, no nosso Feras e Ferinhas, o convidado vai fazer o nosso programa, ó, tremer. Com ele, ó, não tem gol não. Ele nasceu em Veranópolis, no estado do Rio Grande do Sul. Começou a sua carreira profissional em 2006 no Grêmio. Grande time. Em 2007, foi para a Holanda, olha que chique, defender o PSV Eindhoven. Será que eu estou falando certo? Depois a gente... Acho que sim. Muito bem, você viu? Eu estou falando da Lourdes aqui. Em 2011, voltou para o Brasil para jogar no Corinthians. Onde, em 2012, ganha a vaga de titular absoluto no gol do Coringão. Aliás, fechou aquele gol de um jeito absurdo. Claro que ao meu lado... E o João está aqui, não se aguenta, hein? Está louco aqui. Veio o João, veio o pai do João. Só tem corintiano aqui nesse... Ó, até o Djalma, depois ele mostra. Fazer o quê? Claro que ele tem. Claro que ao meu lado está o grande goleiro Cássio Ramos. Oi, Cássio. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ô, Cássio, a gente está emocionado de ter você aqui. Porque é muito bacana. Muito bacana mesmo. Vem cá, tem uma pergunta aqui que é... Não quero calar, Cássio. Como foi que você pegou, que você não deixou o Diego Souza fazer aquele gol? Ele vai ficar traumatizado para o resto da vida. Ele foi até demitido no Vasco. Não deve ter dormido naquele dia. Fala sério. Se ele não divesse o dedo, ia ser ego. Ia ser ego. Sonhou com o Cássio. É? Verdade. Nossa senhora. Não, pode falar, Cássio. Pelo amor de Deus. Pode falar. Eu acho que isso foi muito de treino, né? Muito treinamento, dia a dia. Concentração também, que é uma coisa que faz parte do treinamento. Ter concentração e foco no jogo. Eu acho que naquele momento, com esse dia, eu já estava bem concentrado e bem focado no jogo. E poder explorar a minha altura e minha envergadura e ter defendido aquela bola. Tem alguma coisa, uma coisa que eu vou te perguntar, porque meu filho é goleiro também. Tomara que. Mas assim, tem alguma pressão que você faz, assim, física, psicológica, um olhar, alguma coisa que você assusta o adversário? Olha, eu acho que não. Acho que na atacante, na questão da atacante, acho que o goleiro é importante também não ir antes da bola. Importante é esperar até o último momento para decidir o lado. Porque conforme o atacante vem chegando, vem chegando e o goleiro não se mexe, dificulta muito para o atacante a ação dele. Então, é importante estar bem concentrado e bem esperar até o último momento para ir na bola. Olha que bacana isso que ele está falando. Essa coisa de esperar, né? Não dá toque para o outro, pronto, você vai pular, né? Como vai ser campeão da Libertadores com o Corinthians? Olha, é uma coisa excelente, uma coisa que toda a minha carreira eu acho que vai ser um campeonato que jamais vou esquecer, que vai ser, eu acho, um dos maiores campeonatos. Por mais que eu possa conquistar vários títulos, esse vai ser um título inesquecível, porque é uma coisa que todo mundo sempre se falou muito, desde que eu, minha contratação, quando eu cheguei, como eu vim sendo desconhecido e tudo, mas sempre havia uma pressão muito grande, na rua também os torcedores, e a gente foi passando de fase, a pressão foi aumentando, aumentando. Então, é uma coisa que deixa, eu fui muito feliz, né? E também, para o soltador cotidiano, foi muito bom, né? Que não tem mais o que falar do Corinthians, falava que o Corinthians não queria ganhar a Libertadores, mas eu acho, sim, para nós, jogadores, foi um fato muito marcante. Eu acho que não só na minha parte, eu acho que todo mundo vai ficar marcado para sempre. Bacana, bacana. Fala, Pedrão. Como é que faz para crescer? Essa é ótima pergunta para o Pedro, porque ele precisa, viu? Olha, ele ainda tem 8 anos, meninos, calma. Ele tem 9, eu tomei o dele. Hã? Ele tem 9, eu tomei o dele. Eu tenho 10, eu tomei o dele. Cada um tem sua altura, e olha, até no vôlei, né, Cássio, tem uma baixinha ali do meio. É, ele podia ser bem jogador de vôlei. Não é? Meu Deus. Fala, pode falar, como faz para crescer isso? Como faz para crescer? Ah, eu acho que tem muita genética, eu acho que vem de família, né? Minha família, minha mãe é alta, meus familiares são bem altos e eu também comia bastante, né, para crescer, né? Me alimentava bem. Como é sair tão cedo do Brasil? Olha, foi uma experiência boa. As coisas não aconteceram como eu esperava, acabei não jogando, mas foi uma experiência boa. Acho que eu cresci muito, assim, como profissional, aprendi muitas coisas. Agradeço muito ao futebol por tudo. Eu conheci lugares que eu jamais imaginaria conhecer. Conheci muitos lugares na Europa que nunca esperaria. E profissionalmente, na época, eu tive uma proposta muito tentadora financeiramente. Eu acho que um monte de jogadores, hoje aqui no Brasil se equilibrou muito isso, mas é o sonho da independência, no meu caso, era o meu sonho de dar uma casa para minha mãe, ajudar minha família. Então, me iludi bastante, fiz a escolha de querer ir embora e não me arrependo. Eu acho que eu tive dificuldades, as coisas não deram certo, mas tudo aconteceu como tinha que acontecer e hoje eu estou no Corinthians, então... É, deram certo o médio, né? Deram certo. Foi um caminho para você alcançar o seu caminho. Como que é morar na Holanda? É difícil. Eles são muito diferentes da gente, né? É, bem diferente. É um povo... Eles são hospitaleiros, mas são um povo bem quieto, assim. E pega de setembro a fevereiro, só neva. Muito neve, neve, neve. Pega temperaturas de menos 10, menos 5, fica difícil. Nossa, é muito difícil. E a língua também é bem difícil. Apesar de ser um país bem desenvolvido, todo mundo fala inglês lá, mas é... E no meu caso, o clube exigia que eu falasse o holandês, eu estava no país dele, então eu tinha que falar o holandês. Então, no primeiro ano eu tive bastante dificuldade, nos outros anos eu fui me adaptando e consegui... Fala, eu consigo falar. Não me lembro muita coisa ainda, acho que se eu tivesse alguém que falasse, eu conseguiria falar bem. Fala. Qual a diferença do futebol europeu para o brasileiro? Olha, acho que mais é a questão da habilidade, assim, dos brasileiros. O futebol brasileiro tem muito drible, muito... O jogador geralmente pega a bola e vai para cima para tentar o gol, toda hora não. No futebol europeu o pessoal trabalha mais a bola, tem mais toque de bola. Na Holanda eu via... Para mim, goleiro, eu tive bastante dificuldade também, porque lá o goleiro parece um líbero. Os zagueiros lá não dão chutão para fora, recumpram para o goleiro para começar o jogo. E por vezes eu vi o time atacando, estava quase fazendo um gol, aí estava tudo... Não tinha como entrar, eles voltavam, tudo, trabalhavam a bola para chegar. Então lá, se toca mais a bola, tem bastante chute de fora da área lá também, então é um pouco diferente. Legal. E como você resolveu ser goleiro? Eu acho que era ruim na linha. Eu acho que com 11 anos, 10 anos, eu comecei a jogar, meu tio começou a me levar. E eu comecei a jogar no gol e gostei. Gostei de jogar. E depois meu tio me deu uma luva. Mas a partir do momento que eu joguei a primeira vez no gol, eu nunca mais quis jogar em outra posição. Sempre gostei. E como quando tu é novo, eu não tinha medo da bola, chutava um forte ou fraco, ia na bola. Eu gostava. Então, sempre, desde novinho, eu gostei de jogar e nunca mais parei. É da hora que você gostou. Fala, quem vai falar? Você se inspirou em algum goleiro para ser goleiro? Olha, eu tive muitas pessoas, assim, que foram tudo por etapas, né? No começo, quando eu comecei a jogar no gol, eu gostava de ver o goleiro do time da minha cidade. Depois eu comecei a ver o Tafarel, comecei a ver outros goleiros. Aí, depois eu... Mas um goleiro que eu sempre gostei muito de ver foi o Oscar Córdoba, que foi um goleiro colombiano, que jogou no Boca Juniors. Olha! E até quando eu comecei a ter admiração por ele, foi um jogo contra o Palmeiras, da Libertadores. É, Cássio! Quem ganhou? Por acaso. Até agora estava tudo bem. Mas é um goleiro, assim, que eu admiro muito, mas tem grandes goleiros, o Tafarel. Depois, quando eu fui para o Lava, comecei a ver outros goleiros. Marcos. Um goleiro que tem uma grande... É, apesar... Apesar não, mas jogou no Palmeiras, mas a gente tem que sempre tirar as coisas positivas desses goleiros para a gente sempre crescer, né? O Rogério Senna, do São Paulo, também é um grande goleiro. Como eu acho que o Rafael, do Santos, vem fazendo excelentes anos. Então, independente da rivalidade, eu gosto de olhar para a gente tirar as coisas positivas. Claro, claro. E por vezes, de repente, ou eu ou eles erram para a gente tentar fazer para estar sempre melhorando. Eu acho que é importante. Eu sempre me cobro muito para estar sempre melhorando, sempre querendo mais, sempre querendo ser um melhor goleiro. É verdade que o seu apelido é Frankenstein? Frankenstein. Ah, o pessoal fala, né? Mas fala só em programa. Eu sou o primeiro a me perguntar, senhor Caracaro. Se liga, hein? Se liga. Se liga. Mesmo porque ele é muito bonitão, hein, meninas? Não, mas o... Presta atenção. É, mas eu... Não, é porque ele é alto, né? É, mas eu levo na boa, assim. Todo mundo tem apelido lá. E, Kassi, acha importante para o jogador que joga no Brasil jogar na Europa? Olha, eu acho que hoje em dia, com o que está acontecendo no Brasil, eu acho que está acontecendo o contrário, né? A maioria dos jogadores estão vindo para cá. Voltando, né, para o Brasil regressando, eu acho que a questão do jogador futebol, é claro, tem a paixão pelo curso, mas vamos ser realistas financeiramente também, se pensa muito. Claro, claro. Então, hoje o Brasil equilibrou isso e hoje, tipo, tem uma base pelo Corinthians, hoje, Corinthians tem uma estrutura de trabalho que não perde para nenhum time da Europa. A gente tem campos de excelente qualidade, tem um centro de treinamento muito bom, tem hotel dentro do centro de treinamento, tem tudo de melhor qualidade. Então, antes o jogador brasileiro tinha uma carência disso e hoje não, hoje a gente tem tudo em casa. Então, hoje em dia, eu tenho uma escolha, você pode ir para a Europa e ficar aqui com um bom salário, com uma estrutura enorme, tu acaba ficando aqui. Tá, vamos lá? Qual jogador você citaria para ir para a Europa? Olha, acho que todo mundo tem uma grande... É verdade, ele está perdendo no Neymar, entendeu? É, ele quis dizer, você acha que o Neymar é dentro da Europa? É, acho que ele vai tudo bem. Acho que tem uma curiosidade, né, muito grande de ver como o Neymar se sairia na Europa, eu acho, tenho certeza que ele vai sair muito bem, acho que eu fui para a seleção, convivi com ele, é um jogador excepcional, um grande profissional. Então, dá uma curiosidade, eu acho que deva ir futuramente para a Europa, eu também tenho essa curiosidade, espero que ele, quando for a hora, que ele achar que for a hora, ele vai e se dê muito bem. Como que você, Cássio, definiria o Tite, assim? Como você acha que ele é, ou é mais enérgico, ou mais, enfim, mais firme, como que você definiria ele? Olha, assim, com um pai, né, um paizão, né? Que legal. Ele é um cara que... É bem afetivo, não dá para perceber. É aquele pai que cobra muito, né? Está sempre cobrando. Não, ele é um cara que, um treinador que gosta de vencer, mas não vencendo... A qualquer custo, né? É, gosta de vencer, jogando bem, jogando futebol bonito, fazendo com méritos. Claro. Eu vejo ele assim, um cara que quer vencer, mas jogando bem, e não um treinador que gosta de vencer, assim, por sorte, ou por acaso, ganhando, não. Ele gosta que a gente trabalhe forte, e as coisas acontecem, porque a gente trabalhou forte, e foi merecedor daquilo. Fala. Qual foi o seu maior frango? Ó, mas gente, corta a pergunta, o que é isso? O menino veio aqui num programa de Natal, tudo bem, Pedro, vai. Ah, eu acho que frango, assim, que eu me lembro, não. Acho que falha, assim... Eu falei num jogo do Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, que teve um cruzamento na área, eu acho que um dos meus melhores fundamentos. Eu fui sair na bola e cheguei atrasado, e o jogador acabou fazendo o gol. Como foi dar uma assistência de goleiro? Foi muito legal. Como foi? Explica pra gente. É que quando ele jogava no Grêmio, ele chutou um tiro de meta, a bola foi parar no pé do atacante, e o atacante fez o gol. Ah, olha só que bacana. É, foi um... na verdade foi um balão, eu dei um balão. Aí foi... na verdade foi o meu primeiro jogo pelo Brasileirão. Por causa do Brasileiro, eu tinha 19 anos. Aí eu acabei substituindo um goleiro, se machucou, eu entrei. O nosso time tava empatando em 1 a 1, o treinador era o Mano, o Mano Menezes, o treinador era... E acabou dando um... eu dei um balão, e a bola acabou quicando, e o goleiro ficou meio indeciso de ir, não ia, e o Herrera acabou cabeceando e cobrindo o goleiro, fazendo o gol. Que filme você curte mais? Pó... é... terror... Terror... Policial... Assalto... Assalto... De mistério... Desenho animado... Eu gosto, eu gosto de desenho, eu gosto de desenho animado, vejo bastante com meus primos... É... eu gosto mais de ação, aventura, comédia também, esse terror, eu não gosto, não assisto filme de terror. O Cássio me contou que ele tem uma surpresa aqui. Vai todo mundo e uma pro João. Olha, o Pedro, a surpresa, o Pedro já... De surpresa, hein, olha... Olha... Eu tenho um presente pros meninos, um jogo... Que legal... Pra eles, um jogo bem legal, espero que eles gostem. Que bacana... E pro meu... torcedor do meu time, né, pros meninos, eu acho que não seria legal ter um presente pra ele. Deixa eu ver... Olha... Ô Pedro... Pode pegar... O Pedro quer abrir... Deixa eu ver, deixa eu ver, João, deixa eu ver... Valeu, o Cássio... Valeu, o Cássio... Valeu, o Cássio... Olha... Deixa eu ver a camiseta... Abre... Que bacana... É um pouquinho grande, né? Que bacana... Olha... Que legal... Que eu te garanto... Valeu, Cássio... Valeu, Cássio... Olha... Valeu, Cássio... Deixa eu mostrar... Gente, olha que bacana... Ô Cássio, muito obrigada... Queridos, infelizmente... O Cássio, goleiro do Corinthians... Super simpático... Boa gente pra caramba... Tchau... Tchau... Tchau, tchau... Obrigado.